Olá, o meu nome é Nathalie, eu sou psicóloga, estou no último ano de pós-graduação em neuropsicologia e eu vim falar para vocês um pouquinho sobre o treinamento de memória operacional. Então, esse treinamento, ele já existe, é uma ferramenta que já está validada cientificamente, é uma ferramenta minuciosa, tá? Que levou em consideração milhares de aspectos, foram feitos milhares de estudos, milhares de testagens até que ela pudesse chegar no usuário final, né? Em nós e que nós pudéssemos nos beneficiar dessa ferramenta. Então, essa ferramenta, ela tem estudos, ela já está comprovada cientificamente, ela já tem estudos de caso falando sobre os benefícios dela, ela já está validada, ela já existe e hoje ela faz parte aqui, né? Do nosso tema de vídeo e eu quero explicar um pouquinho para vocês sobre essa ferramenta. Essa ferramenta se chama COGIMED e o COGIMED foi desenvolvido por neurocientistas para ajudar as pessoas a trabalharem, né? A treinarem a memória operacional delas. Se você não sabe o que é memória operacional, tem um vídeo aqui na nossa plataforma só sobre isso. Então, assiste esse vídeo que você vai entender assim de uma forma bem clara o que é a memória operacional. Resumindo, a memória operacional, ela é o elo de ligação entre a nossa memória, né? Aquilo, as nossas lembranças, sejam as nossas lembranças curtas ou longas, as de muito tempo ou a de pouco tempo, e as nossas funções executivas. E as nossas funções executivas são as funções psicológicas superiores que nos auxiliam na resolução de problemas, no planejamento, na execução de tarefas, enfim. Então, essas são as nossas funções executivas. E a memória operacional, ela faz um elo de ligação entre essas duas coisas, né? Então, ela é extremamente importante, ela está presente no nosso dia a dia o tempo inteiro, principalmente quando a gente está aprendendo. E a gente está aprendendo sempre, né? Se você está fazendo uma receita nova, você está aprendendo. Se você está mexendo num novo programa de computador, você está aprendendo. Se você, de repente, acabou de adquirir um celular, ele é diferente do seu aparelho antigo, você está aprendendo como mexer naquele celular. Então, você está aprendendo e em todos os ambientes de aprendizagem, você está utilizando o tempo todo integralmente a sua memória operacional. Começaram-se a desenvolver estudos sobre a memória operacional e correlacionar esses estudos com ganhos de aprendizagem. Aprendizagem no geral, usando todas as funções, né? Que são utilizadas pelo nosso cérebro para gerar capacidade de exercer as nossas atividades intelectuais. Com esses estudos e com o desenvolvimento deles, né? E com a comprovação de que a memória operacional realmente auxilia as pessoas a terem resultados mais positivos dentro do mundo intelectual, né? E aí, quando a gente fala mundo intelectual, dá a impressão de que, ah, é a gente que está fazendo doutorado. Não é, tá? A gente usa nossos recursos intelectuais até mesmo para fazer um café, porque você tem uma sequência, você precisa seguir uma sequência. Então, você precisa lembrar e você precisa executar. Então, você está usando essa memória operacional. Então, até para as coisas mais simples, a gente usa a nossa memória operacional. E aí, eles desenvolveram essa ferramenta sensacional. O mais legal de tudo isso é que essa ferramenta, ela é personalizada. Então, ela é como se fosse você ir na academia. Você vai fazer uma ginástica no seu cérebro. Você vai deixar o seu cérebro sarado, né? Se esse for o seu objetivo. Você vai, enfim, colocar um objetivo ali de treino, né? E aí, você vai ter a plataforma, a ferramenta para você poder utilizar. Você vai ter ali o seu código, que seria o equivalente à sua carteirinha da academia, que você pode ir lá e você, aquilo te dá o direito de entrar e de utilizar aqueles aparelhos. Mas, além disso, você vai ter toda uma personalização desse treinamento. Ou seja, você vai ter um neuropsicólogo, um psicólogo, um treinador, né? Habilitado com o GIMED para te auxiliar nesse processo. E esse treinador, ele vai fazer com você quais são os seus objetivos, né? O que você quer atingir e quais são as coisas que você quer melhorar através daquele treinamento. E ele vai acompanhar o seu treinamento. Ele vai desenvolver um treinamento para você e ele vai te acompanhar durante esse treinamento. Ele vai ser aquela pessoa que vai força quando você estiver cansado, quando você tiver vontade de desistir. Vai ser aquela pessoa que te ajuda, né? Te ensina como equilibrar os pesos, enfim. Vai te ajudar em todo esse treinamento. Então, é um treinamento personalizado. Esse treinamento, sabendo da correria do dia a dia de hoje, ele pode ser feito de formas diferentes. Mas, como na academia, você precisa ter uma frequência. Não adianta você pagar a academia e ir uma vez na semana. Quem malha sabe disso, né? Você precisa ter uma frequência. Para a ginástica cerebral, a gente também precisa ter frequência. A gente também precisa frequentar aquela academia. E a gente precisa fazer o direito. Para isso, a gente tem que prestar atenção nas instruções do nosso treinador, confiar nele para a execução das tarefas e frequentar, né? Ir lá e executar, fazer aqueles exercícios. Então, dentro dessa nossa academia online, né? Esse treinamento é totalmente online, você não precisa sair de casa. Para quem mora em grande cidade sabe que, às vezes, a questão de deslocamento é um fator essencial para que você não queira iniciar nenhuma outra atividade além daquelas que você já tem. Nesse caso, você pode treinar na hora do seu almoço, você pode treinar um pouquinho antes de dormir, você pode treinar um pouquinho antes do jantar, enfim. Você vai fazer de acordo com a sua possibilidade. Pode treinar no final de semana, enfim. Você que vai adaptar, né? Você vai levar a academia até você e não vai ter que ir até a academia. Você pode fazê-lo cinco vezes na semana, quatro vezes na semana ou três vezes na semana. E você pode fazê-lo por 50 minutos, por 35 minutos ou por 25 minutos. E os dias e horários podem se alternar. Então, você pode fazer três vezes na semana por 50 minutos, três vezes na semana por 35, por 25 e assim sucessivamente com os outros dias da semana. Você vai escolher e vai encaixar esse treinamento dentro das suas possibilidades. Você vai responder uma série de perguntas. Você vai ter uma uma sessão que a gente chama de anamnese, né? Para responder algumas perguntas sobre quais são os seus objetivos, o que você quer atingir com esse treinamento. Depois você vai ter uma sessão, né? Também online com um treinador Cogmed, para que ele possa te auxiliar aí, te ensinar também um pouquinho sobre a sua plataforma, sobre o que você pode e o que você não pode esperar desse treinamento. E depois você vai para o treinamento propriamente dito, sendo acompanhado também pelo treinador, tá? Então, esse treinador ele vai estar com você ali. Você vai ter um espaço, enfim, para tirar dúvidas, para ter acesso mesmo a esse treinador. Vai fazer o seu treinamento e no final você vai ter um encerramento novamente, né? Com o treinador Cogmed habilitado de uma sessão de encerramento, para que você possa, enfim, ver, medir os seus resultados, apesar de que ao longo do tempo você também é capaz de, você também vai ter acesso a essas informações e você também sozinho é capaz de vê-las. E aí você encerra e depois de seis meses você faz uma nova avaliação para perceber quais foram as mudanças possíveis através desse treinamento. É sensacional. É uma ferramenta incrível mesmo. Ela traz muitos ganhos secundários. As pessoas que melhoram a memória operacional, elas têm ganhos secundários que nem estão descritos na plataforma do treinamento. Porque elas começam a ter uma melhor auto-estima, elas começam a se relacionar melhor, elas começam a ter mais proatividade, elas começam a atingir os seus objetivos de carreira. Muitos concurseiros conseguem passar em concursos públicos. Alunos de pré-vestibular conseguem ter ali uma maior assertividade dentro das questões do vestibular. A gente sabe que planejamento de tempo, né, de resolução de problemas, tudo isso é muito importante. As pessoas elas têm ganhos secundários que vão além daqueles que estão descritos dentro da ferramenta. É muito legal. Os nossos estudos de caso eles estão aqui na plataforma para que vocês possam acompanhá-los, que vocês possam ver, né, pessoas reais que utilizaram o treinamento e tiveram benefícios na sua vida, no seu dia a dia. E eu quero muito que você também faça parte aqui da nossa comunidade e que no futuro seja o seu decoimento que esteja aqui na nossa página para incentivar outras pessoas a também fazerem a ginástica cerebral delas. O treinamento, ele vai levar em consideração a sua localização geográfica, ele vai levar em consideração o seu tempo, né, e a sua capacidade de colocá-lo no seu dia a dia. Então, ele também vai levar isso em consideração. A sua idade, tá, e as suas condições mesmo, escolares. Ele vai levar tudo isso em consideração. Vai fazer, vai ser uma ferramenta que você vai pegar, não é não é igual ir só numa academia. Vai ser tudo prontinho ali, tudo deixado de um jeito para você, né, específico para você. Essa ferramenta, ela trabalha também com uma questão de pausa. Se você tiver quatro erros consecutivos, ela vai pausar, ela vai te dar alguns minutinhos ali, alguns segundos para que você descanse, porque o nosso cérebro, às vezes, ele precisa de uma pausa. Então, às vezes, as pausas são obrigatórias, apesar de elas serem recomendadas. Mas quando a pessoa começa a errar muito, ele dá um tempo, ele deixa uma imagem bonita de uma cachoeira, com barulhinho, e aí depois você retoma novamente o treinamento. O treinamento, ele é feito para trabalhar com a neuroplasticidade. O que é a neuroplasticidade? É a capacidade do nosso cérebro de se desenvolver para adquirir novos conhecimentos. Então, dentro da memória operacional, a gente sabe hoje que a maioria das pessoas, elas têm uma capacidade de lembrança de sete a nove, tá? Isso varia de pessoa para pessoa. E tem gente que essa capacidade é três, tem pessoas que é cinco. Lembrar cinco itens, tá? Dentro de uma sequência. E sequências inversas também são medidas pela memória operacional. Dentro desse treinamento, você vai adquirindo mais capacidade, mais capacidade, você vai aumentando ali o seu tono cerebral, podemos dizer assim, abre-se aspas, né? E vai aumentando essa capacidade. E aí, ele vai estar sempre de um nível, sempre num nível desafiador. Ele não é um treinamento muito bobinho, ele não é muito facinho, pelo contrário, ele é desafiador, porque ele vai trabalhar com as suas questões cognitivas. Então, não é uma ferramenta que você vai entrar e vai ser como um joguinho. Apesar dele ter sido desenvolvido, sim, né? Por pessoas que fazem jogos. Então, ele tem três versões. Ele tem uma versão para crianças pré-escolares, né? Então, crianças que estão ali no início. Ele tem uma versão para crianças mais velhas, adolescentes e adultos. Uma versão de um robô muito legal, uma plataforma bem bacana, assim mesmo, né? Com um design incrível para as pessoas brincarem, enfim, treinarem o seu cérebro como se estivessem jogando. E ele tem uma versão mais clean para aquelas pessoas dessa mesma idade, dessa mesma faixa etária, né? De crianças mais velhas ali, que já tem domínio de números, de conhecimento de vocabulário, enfim. E querem uma coisa mais clean, né? Não querem, de repente, um robô. Querem um lugar mais clean. Então, ele tem essas três versões. O treinamento é 100% online, como eu já falei anteriormente, apesar dele ser acompanhado. Então, ele é acompanhado por um treinador, mas ele pode ser feito da sua casa. Você vai receber todas as instruções direitinho. E o Cogmed, ele não esconde nada do usuário. Então, o usuário, o tempo inteiro, a partir do momento que ele inicia o seu treinamento, ele pode trocar, ele pode olhar os resultados dele dentro da plataforma. Tem gráficos, tem as partes de erros e acertos e tudo isso vai ser dito para que as pessoas saibam se localizar ali dentro da plataforma. A gente vai fazer um vídeo interativo com a plataforma, mostrando mesmo o funcionamento dela, né? Tela a tela. Enfim, esse daqui é só um vidinho mais para dar uma definição, para trazer um pouquinho de clareza. Mas a gente vai ter um vídeo mesmo longo e extenso sobre isso. Você pode acompanhar os seus gráficos, você pode acompanhar os seus resultados, você pode acompanhar os seus ganhos ao longo do treinamento. Você vai ter a liberdade de ter ali um treinador à sua disposição, para que ele também possa tirar suas dúvidas, para que ele esteja junto com você nesse treinamento rumo aos seus objetivos. E uma coisa muito importante de falar sobre a plataforma é que uma vez que você definir qual que será o seu treinamento, ou seja, aqueles minutos que você vai dedicar e quais são os períodos que você vai dedicar, né? Que a gente chama de protocolo, eles não podem ser definidos novamente. Então é preciso que a pessoa pense muito nisso. Todas as pessoas são indicadas para fazer o Cogmed, não existe pessoas que não possam se beneficiar. Ah, mas eu não tenho problema de aprendizagem. Não faz mal, você pode melhorar. Ah, eu já sou o presidente da minha corporação. Tá bom, você também pode melhorar, né? Você também pode crescer. Não é só para quem está com problema. Essa ferramenta abrange um nível amplo de pessoas. As pessoas que não estão recomendadas para utilizar a ferramenta são aquelas que estão sofrendo transtorno de ansiedade severa, ou seja, que estão com muita, muita ansiedade. Pessoas que têm questões relacionadas à epilepsia, elas precisam... Mas também não estão sendo indicadas para fazer por conta dos estímulos que são dados dentro da plataforma. Pessoas que têm um comportamento opositor, né? Então, o que a gente chama de transtorno opositor, que seria o nosso TOD, também não são indicadas para fazer o tratamento. E nem pessoas, o treinamento, e nem pessoas que têm questões neurológicas, né? Transtornos neurológicos. Essas pessoas não são indicadas. O resto, todas as pessoas podem fazer o treinamento e todas as pessoas podem se beneficiar. Então, sejam bem-vindos à evolução. Vamos treinar junto a memória operacional de vocês? E importante para explicar a memória operacional do que ceux que estão filmando quando eles falam, Legenda Adriana Zanotto